Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha é que tem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha é que tem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz deste amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar 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 Obrigado.